E aí pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, na semana passada fechamos o sistema 4-2, essa semana vamos finalizar o sistema 5-1 do vôlei. Vamos continuar trabalhando a parte prática com os exercícios básicos, tá bom? Para fixar bem. Vamos lá então para o sistema 5-1. Bom pessoal, como eu falei para vocês, o sistema 5-1 é o sistema mais complexo, onde cada jogador tem uma posição fixa. Na verdade eles fazem o rodízio também, mas essa posição eles são treinados especificamente para ficar nessa posição. Ponteiro, atacante, que ele é o atacante e os levantadores, tá bom? Sempre ficando de maneira oposta, zona diagonal. Bom, como vocês podem ver aí antes do saque adversário, um dos levantadores vai direto para a rede, ele não pode receber a bola, forma-se uma barreira aonde fica os defensores e um dos levantadores fica isolado no fundo da quadra. Ou seja, os dois levantadores não podem tocar na bola nessa primeira fase. E para finalizar, só apontando o ponteiro aqui agora, que ele fica do lado direito e esquerdo da quadra, eles sempre fazem essa jogada por trás do líbero para fazer o ataque, tá certo? Aquela barreira do meio lá se dissipa, o levantador volta para a posição 3, que é a posição dele mesmo, enquanto o central fica de apoio para caso a bola vier para ele também. Tá certo? Então, falamos um pouquinho mais sobre esse sistema. Então, pessoal, agora que nós já estudamos um pouquinho do sistema tático específico, nós vamos para a nossa parte de aquecimento e exercícios. Tá bom? Vamos lá, então. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto